Voltamos com o podcast Pode Me Esclarecer do Gresg e hoje temos as seguintes perguntas. Professor, qual a diferença entre desejo e vontade? Como transformar um em outro? Antes de a gente conferir a resposta com um amigo da nossa casa, Guaracir de Lima Silveira, não esquece de entrar nos nossos canais digitais e enviar sua dúvida para a gente. E aí, vamos ouvir as respostas? No livro Falando a Terra e a Psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar o seguinte. Todo desejo é potencial de criação. Acontece que você pode criar para o bem ou pode criar para o mal. Você pode criar algo maravilhoso que encante a todos. Ou você pode criar coisas sinistras que atormentam e que amedrontam. Então a questão do desejo é muito complexa de se entender, porque o desejo ainda é o filho rebelde da vontade. O desejo é aquele que diz, eu quero, faça agora e não me pergunte por quê. A vontade é diferente. A vontade diz assim, ah, eu queria que acontecesse, mas como que pode acontecer isso? Será possível? Será bom? Quais os caminhos que eu devo percorrer para realizar isso que eu gostaria que realizasse? Nós vamos encontrar no Pai Nosso, a oração dominical, que Jesus disse, seja feita a vontade de Deus. Em outros momentos ele diz, que a vontade de Deus seja essa, ou é essa a vontade de Deus. Então ele sempre trabalha a vontade, por ser algo em que você trabalha com mais apropriação de valores e de méritos, enquanto que o desejo não. O desejo é muito próprio de espíritos muito apaixonados, de espíritos com muita propensão a realizar rápido, sem às vezes muitas reflexões. Por isso que o desejo, gradativamente, vai ceder lugar à vontade. O desejo é muito dos homens, é muito humano, porque vem do seu passado arcaico, quando nas faixas da animalidade ou da irracionalidade, ele voava, ele buscava aquilo que ele queria, para satisfação própria, independente dos outros. Na vontade é o contrário. Nós analisamos tudo, para vermos se o que eu quero realmente vai ser de utilidade minha e do outro. Nesta relação eu-tu, nós encontramos Deus. E se não conseguimos encontrar Deus nesta relação, é preferível pararmos, analisarmos mais, pensarmos melhor. O desejo é rápido, a vontade é paciente. O desejo, às vezes, é assustador. A vontade clarifica, planifica. Portanto, o melhor mesmo é buscarmos a vontade.